Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Mais uma videoaula com a resolução das questões de matemática e suas tecnologias do Enem 2021, cuja aplicação foi neste último domingo. Estamos resolvendo questões do caderno amarelo. Hoje nós vamos resolver a questão número 146. Observem o número das questões correspondentes nas demais versões do Enem. Caderno azul, cinza e rosa. Então, vamos para a questão número 146. O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fixa, barra fina de aço, dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura. Então, aqui nós temos a figura do instrumento já devidamente estilizado. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz, inicialmente, peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Então, nós temos aqui este triângulo equilátero. Lembrando que triângulo equilátero tem os três lados de medidas iguais. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao perímetro do triângulo equilátero representado na figura. Ou seja, perímetro é a soma das medidas dos três lados. Então, a barra é composta por esses três lados aqui. Depois, ela é dobrada. Considere 1 inteiro e 7 décimos como valor aproximado para a raiz quadrada de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Então, observe. Questão bem interessante e fácil de resolução. Então, observe. Nós temos aqui o triângulo equilátero, nós temos aqui a altura H, que mede 8 centímetros. Então, desse valor aqui, nós podemos encontrar o valor de L. Ao invés de aplicar o Pitágoras nesse triângulo aqui, nessa metade, nós vamos utilizar, para agilizar, a fórmula da altura do triângulo equilátero. É equivalente a H, L raiz quadrada de 3, dividido por 2. Como nós temos aqui a medida de H, e eu vou substituir. Então, fica o 8 é igual L raiz quadrada de 3, dividido por 2. Esse 8 e esse denominador 2, eu já posso multiplicar. É uma proporção. Produto dos meios igual produto dos extremos. Então, nós temos aqui L raiz quadrada de 3 é igual a 16. Esse fator posso passar dividindo. Então, L vai ser 16 dividido por raiz quadrada de 3. O exercício diz que raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Só que nós vamos substituir no final, para facilitar o cálculo. Só que nós temos aqui, racionalizar essa fração com o denominador irracional. ou seja, multiplicar o numerador e o denominador por esse fator racionalizante. Então, nós temos aqui L será igual a 16 vezes raiz quadrada de 3, dividido por raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 3. Daqui nós tiramos. Raiz quadrada de 3, vezes raiz quadrada de 3. Como os índices são iguais, aqui é 2. Aqui é 2. Isso aqui vai ficar raiz quadrada de 9, cuja raiz quadrada positiva é 3. Então, L é 16 raiz quadrada de 3, dividido por 3. Não vamos substituir ainda esse valor. Então, L, o comprimento de um lado, é L raiz quadrada de 3, dividido por 3. A barra é composta por 3 comprimentos iguais a L. Então, o comprimento da barra vai ser 3 vezes L, que é raiz quadrada de 3, vezes 16, dividido por 3. Esse fator 3, eu posso simplificar com esse fator 3. Então, nós temos que o comprimento da barra que é 16 vezes a raiz quadrada de 3, que agora nós vamos substituir por 1,7. Portanto, o comprimento da barra é 16 vezes 1,7. Multiplicando isso aqui, nós temos aqui, já aproximando, 27,2 centímetros. Na realidade, não precisava nem aproximar, porque o valor aqui, o mais próximo, é exatamente a alternativa letra E. Aproveita, faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas versando sobre as questões de matemática de 2021. Gostou? Dá um like, dá uma força para o meu canal. E vocês que estão estudando para o ENEM, reaplicação, que será realizada no mês de janeiro de 2022, acessem a playlist Resolução ENEM 2021. O link está na descrição da videoaula. Lá vocês encontrarão várias questões, ou melhor, as questões do ENEM 2021, devidamente resolvidas e comentadas. Espero que tenha gostado, e até as próximas.